E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, hoje pra falar sobre dropshipping no mercado livre. É isso mesmo, dropshipping no mercado livre, dropshipping em outros marketplaces, com fornecedor brasileiro. É isso aí. Aproveitando a nossa live de ontem, ontem foi feita uma live, pra quem não sabe eu tô fazendo lives diárias no Instagram, então todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia, ao vivo no Instagram, com convidados, sozinhos, temas variados, você sugere o tema. Então se você não me segue, procura aí, arroba alevenogueiraa, ou Alexandre Nogueira, tá aqui embaixo também pra ti, tá? Todos os dias às 10 tem a do Alex Moro também, link aqui embaixo, então acompanha, que aí você assiste dois conteúdos inéditos ao vivo todos os dias. Meia hora, 40 minutos, tá? Ontem eu fiz uma live muito show, muito show, muito show sobre dropshipping, com uma empresa que faz dropshipping no Brasil. Então, como essa live fica 24 horas e eu ainda não tava gravando, muita gente tá perguntando, tirando dúvida, eu falei, vou subir esse vídeo pro pessoal poder saber o que nós falamos ontem, tá? Deixei aqui embaixo pra vocês, ingressos confirmadíssimos pro evento presencial do BeCommerce Seller Day, dia 9 de agosto. Eu vou palestrar, Alex Moro vai tá lá, vai tá lotadão. Então, tem aqui embaixo, se você entrar, você vai se inscrever no formulário e já recebe o ingresso, tá? Não é sorteio, beleza? Se você entrar aqui e o link tiver acabado, é porque eu só tenho 30 ingressos pra isso, tá bom? Então, dia 9 em São Paulo. Vamos ao conteúdo agora, tá? Eu fiz uma live ontem, tá? Com o César da Squid Fácil. A Squid Fácil é uma empresa que surgiu em 2015 com uma proposta interessantíssima, que era de fazer dropshipping pra seus clientes. Ou seja, você vende, anuncia o que ele tem, vende, e ele vai enviar pro seu cliente. Alexandre, mas como que ele faz isso? Primeiro, hoje eles só aceitam quem tem pelo menos MEI, ok? Então, tem que ter pelo menos MEI. Ele vai tirar uma nota fiscal de venda pra tua MEI, tá? Ele vai tirar uma nota fiscal de remessa, que é uma de transporte só, que é pra colocar na caixa que vai pro seu cliente, no valor da venda que você fez, ok? Aí fica uma nota deles, de remessa pro seu cliente. E você vai tirar a sua nota fiscal, se for necessário, você vai tirar. Se não for, você não precisa dar. Se for MEI, por exemplo, não tem obrigatoriedade por lei pra pessoa física. Então, você vai tirar a nota fiscal pro seu cliente, tá? Então, o teu negócio é com a Squid. E aí, o negócio da Squid é com você, ok? Tá bom? Eles pegam essa venda, fazem o envio, você não tem estoque nenhum. Isso aí é sensacional. Agora, outra dúvida que surge aí, tá? Eu até anotei. Ale, aceita etiqueta da onde? Ah, Magalô entregas, B2W entregas, ah, Mercado Envios, ah... Sim, aceita todas essas, qualquer etiqueta, tá? Eles têm uma modalidade de frete dele que você pode aplicar dentro da sua loja virtual, por exemplo. Então, você não vai ter trabalho nenhum em ter estoque, nada disso, tá? Um outro ponto. Posso vender de qualquer lugar, como a gente já falou? Sim. Você pode usar a modalidade de frete deles, que se for o caso, na outra loja virtual. Ou pode ser etiqueta de qualquer lugar. Não tem problema nenhum. Ale, preciso pagar mensalidade pra estar no Squid fácil? Não. Você paga só o valor dos produtos que você comprar, tá certo? Posso deixar saldo pré-pago lá? Sim. Porque aí já entrou o pedido, a hora que for, ele já fatura, recebe lá do seu integrador, a gente vai falar um pouquinho disso, e já manda embora. Se você não tem saldo, você vai ter que pôr o saldo, pagar pra ele despachar, tá certo? Ale, você falou que serve pro Mercado Livre. 24 horas de prazo, serve? Sim. Ele tem dois tipos de produto lá. o produto a pronto envio, que é o que ele tem no CD do Sorocaba, e o produto com prazo CD do fornecedor. Por quê? São produtos que estão no fornecedor, ele tem o estoque integrado pro fornecedor, pra minimizar os furos de estoque. Você vendeu, pediu pra ele, ele pede esse produto, chega na Squid em média de 3 a 5 dias, depende do fornecedor, isso fica específico no sistema, e aí você envia. No Melio, esse fornecedor que tem que vir aí do produto, não dá pra ser usado. Mas você tem mais de 1.400 itens que ele tenha pronto envio dentro do CD dele. Então ele posta dentro das 24 horas, tá certo? Foi um negócio muito bem desenhado pro Mercado Livre. Beleza? Como eu falei, você tem que ter MEI aí pra cima, ME, você que sabe, tá? Integrações. Ontem a gente falou muito sobre a integração do Me Integra do Sérgio, eu vou ter até uma live semana que vem no Instagram ao vivo, tá? Pra quem não viu aí, meio dia, Instagram ao vivo, Alexandre Nogueira fazendo live todos os dias, e 10 horas da manhã tem Alex Moro, os links estão aqui embaixo, tá? Eu vou ter uma live com o Sérgio do Me Integra, onde a gente vai tirar todas as dúvidas da galera do Me Integra, e quais quids eles são integrados, você consegue pegar, ele zera estoque quando tiver que zerar, ele puxa, ele já manda a informação das vendas pro Squid fácil, cara, roda redondo, nós vamos falar mais disso, então Me Integra, fica tudo junto, M-I-N-T-E-G-R, ponto com outro BR, tá? Roda legal, bacana, 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 tá bom? Tipos de produto que ele tem no Squid, ele tem brinquedo, ele tem produto escolar, ele tem produto eletrônico, ele tem produto tipo eletrodoméstico, ele tem tudo isso lá, tem muito produto, são quase 3 mil produtos que ele tem hoje cadastrado na base dele pra você poder trabalhar sem gastar 1 real à toa, beleza? Tá? Uma outra coisa que o pessoal perguntou muito ontem, como que é o pós-venda? Se for garantia de produto, ó, vamos falar assim, ó, o cliente tá dentro dos 7 dias, quem arca com essa devolução em caso de produto quebrado é a Squid fácil, beleza? Tá? É, dentro dos 7 dias, cliente arrependimento de compra, onde não tem problema nenhum no produto, problema é do vendedor como seria normalmente, tá? Mas o produto vai voltar nessas duas condições, ele volta pro CD lá do Squid fácil e aí eles te devolvem o crédito, certo? Produto depois de 7 dias, 99,9999% das coisas que ele trabalha é a garantia com a fábrica após os 7 dias. Então ele vai orientar e você vai orientar o seu cliente como que ele consegue numa assistência técnica fazer a garantia como se fosse um produto normal. Ou seja, eles minimizam os riscos 100% pra você, tá? Você vai ter ali algumas situações que você vai arcar, mas é risco de negócio que você teria, mesmo se o negócio fosse aí contigo, tá certo? É, outro ponto, o pessoal perguntou, a lei e o CEP, eu consigo postar um produto com uma etiqueta que veio lá da Bahia, ele posta de Sorocaba, como que isso funciona? Eles indicam que você use uma conta específica pra isso. Então você vai pegar, por exemplo, ah, mas ali como que eu faço duas contas na B2W, CNPJ tem um só? Abre uma filial, se você for simples nacional não tem custo nenhum disso, ok? Abre lá uma filial e usa a filial, faz um cadastro novo na B2W, sobe só as coisas da Squid, é uma opção? É uma opção. Dentro do Melly, a opção também é você ter um cadastro só pra Squid? É, é ter um cadastro só pra Squid, tá bom? Ele deu algumas dicas de performance, mas você pode usar de outro jeito? Pode, tem o risco da etiqueta não ser aceita, tá? Ele deu algumas dicas de performance, então nós falamos que é necessário, desculpa, que o vendedor trabalhe como se os produtos estivessem dentro da empresa dele. Então você vai importar lá pelo MinTegra, de 20 em 20 itens, você vai jogando tudo. Então rapidinho você joga ali, beleza, jogou tudo, tá lá, 2 mil itens, bonitão. Agora você vai trabalhar preço de venda, você vai ver o que você quer fazer, e você vai trabalhar os títulos, você pode mudar foto, você pode melhorar a descrição, você que manda no seu anúncio. Então é interessante que você saia da concorrência. Ale, tem muita gente já no Squid? Ele tem muito cliente, tá? Ele tem muito cliente mesmo, ele já expediu mais de 130 mil notas fiscais, então são mais de 130 mil pedidos já expedidos pelo Squid Fácil. Então é muito cliente que ele tem, tá certo? Mas, mas você vai se destacar. Ale, mas eu vou vender um brinquedo bandeirante, que ele tem lá, tem mais gente vendendo. Assim como se fosse na tua loja, você ia ter que se destacar. Se você não se destacasse, você ia ser só mais um na multidão. Então você vai usar todas as estratégias, você pode puxar tráfego, você pode usar a sua loja virtual, que aí você não tem concorrência, é só você, você vai concorrer no externo, né? Então o Squid Fácil, cara, muito fera. O site tá aí, entrem em contato, tem o Instagram também pra vocês poderem tirar dúvida e falar, squidfácil.com.br. Foi muito, esse é o nosso bate-papo ontem, por isso que eu decidi trazer isso pra vocês. Empresa séria, tá certo? Empresa séria, com toda certeza uma empresa muito séria. Valeu pra vocês, um grande abraço, tamo junto, até a próxima, se inscreva no canal, vai pra live que tem coisa que só vai sair no Instagram. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.